E aí pessoal, muitos fatos e muitas repercussões desse jogo, tem coisa até que a gente não conseguiu ver na hora e que depois a gente ficou sabendo, tem também um pouco de otimismo, enfim, um jogo cheio de nuances, cheio de situações e nós vamos falar uma a uma a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Preste antes atenção nesta incrível oportunidade, se você está precisando de uma renda extra ou de uma nova renda principal de mais de 4 mil reais, aprendendo a trabalhar home office na segurança da sua casa, clique no primeiro comentário para receber o passo a passo por um único pagamento de 67 reais, nada mirabolante, você vai aprender um trabalho sério e honesto, clique no link do primeiro comentário. Grêmio empatou 3x3 com o Santos na arena em um jogo maluco, em um jogo onde sai perdendo por 1x0, vira o jogo, vira o jogo e depois sofre um empate com duas penalidades muito parecidas, né? Uma cabeçada bate na mão de um jogador do Grêmio, primeira no Matheus Henrique, a segunda no Luiz Fernando. Precisamos ver além do jogo. O que que a gente pode falar, sobretudo da parte tática inicial? O Grêmio começa a partida com o time que tem como principal, com o Lucas Silva, com o Matheus Henrique, com o Jean-Pierre, com o Pepe, com o Diego Souza e com o Alisson. Mais os zagueiros ali, não vamos entrar muito na discussão da defesa, porque o Grêmio foi mais ataque do que defesa nesse jogo. E foi bem. O GPR não retornou tanto, ficou como meia, participou dos gols, com qualidade, fez um belo gol. O Grêmio foi bem. O Grêmio teve 30, 35 minutos muito bons, muito bons. De otimismo até, de otimismo. Com qualidade na execução, com um time mais apoiado. Olha, deu a sensação de que a coisa tava melhorando. Mas é verdade também, a gente precisa também ser firme nisso, que em outros momentos foi o mesmo time sonolento, foi o mesmo time sem intensidade, foi o mesmo time caminhando, foi o mesmo time que a gente vem criticando há bastante tempo. Foi um jogo de diferentes momentos. Eu considero que Renato entendeu bem o jogo antes e montou uma equipe muito forte pra aquele início de jogo. Gostei do que eu vi, gostei da forma como o Renato pensou o jogo e o Grêmio foi bem naquele momento. Por outro lado, também é preciso botar na conta do Renato as modificações, a dificuldade que o Grêmio teve e eu nem sei dizer mais uma vez qual time terminou. O Grêmio terminou com três zagueiros, o Grêmio terminou com três volantes, o Grêmio terminou com três atacantes. A gente não sabe bem o time que terminou. Por quê? Porque mais uma vez, nas modificações, o Renato não foi bem. E o Grêmio sentiu isso. Mas é preciso dizer também que não deixou de ganhar o jogo por causa exatamente disso. Foi porque se desarrumou, foi porque muitos jogadores também não estão entendendo a parte de foco. E aí a gente vai pra coletiva. E aí vai e cabe outro elogio ao Renato. Renato dessa vez foi no centro da questão. O que eu mais cobro deles é foco e concentração. Hoje nós fizemos o mais difícil, que foi entregar o resultado pra um time com jogamentos. Temos que ficar focados 90 minutos. Renato falou. Renato não saiu dizendo que tava tudo bem, que o Grêmio tá num momento maravilhoso. O Grêmio não ganha bastante tempo e mais, sempre com algum lance diferente do jogo. Hoje nós podemos criticar a arbitragem, não pelos lances do jogo, mas pelo conjunto da obra. O Renato foi muito bem nessa questão. Ele falou, eu não vou criticar a arbitragem pelo jogo. Eu vou criticar porque cada jogo tem uma regra. E ele tem toda a razão. Cada jogo de futebol no Brasil tem uma regra. Às vezes a bola bate na mão é pênalti, às vezes ela bate na mão e não é. E isso deixa o futebol nojento. Isso deixa o futebol sem nenhuma regra, sem nenhuma situação, sem nenhuma base. E isso é terrível. Agora, algumas situações também foram colocadas. Michael entrou como meia. O Grêmio se desarrumou. Paulo Luz, eu ouvi duas questões do Paulo Luz, não conseguiu ouvir a terceira. Por quê? Porque mais uma vez viu outra coisa, falou sobre outra situação. Eu não vou entrar mais nessa. Eu não vou entrar mais nessa, não vamos nem discutir. Por fim, algo que ganhou repercussão e que não é bom. Que não é bom. Renato teria chamado Pinares para entrar no jogo no finalzinho do jogo. E Pinares se recusou a entrar ou teria se recusado. Na coletiva o Renato disse que ele estava com problema físico, vai ver o que que é, mas não foi isso. Não foi isso. Se tivesse com problema físico, não tinha ido para o banco. Então não é isso, tá? Agora, o Pinares não tem o direito de fazer isso? Não, não tem. Só que deve machucar o jogador também. Pensem pelo lado dele. Quando saiu o GPR, entrou o Maico. Depois entrou uma salada de jogadores. Aí no final vem Pinares. Não, né? Então, eu não gosto... Quando o treinador manda, depois a gente critica o treinador. Quando o treinador manda, tem que ir. Não dá para não ir. Agora, o que deve ser brabo, deve. Veio para Porto Alegre aqui e aí a gente vê aquele final de jogo, que tu não sabe dizer nem que esquema tático o Grêmio estava. E a gente viu isso claramente. E a gente vai, obviamente, repercutir a questão envolvendo o Pinares. Porque o Pinares foi contratado para ser o meia do Grêmio, só que o Pinares não entra. O Pinares é um jogador que está colocado num segundo plano e isso, de certa maneira, também nos incomoda e nos preocupa. O que a gente precisa tentar avaliar a partir daí? E acho que esse é o ponto principal também da nossa evolução. Vai se dizer, mas o Pinares não está na Copa do Brasil, então deixa ele num segundo plano. O Grêmio está focando na Copa do Brasil. O Luiz Fernando também não está. O Luiz Fernando entrou cedo. Quer dizer, esse argumento também se esvai. Então, algumas situações de repercussão desse jogo que a gente precisa entender e avaliar para tentar ver um Grêmio melhor. Existe crise, existe dificuldade, mas hoje, pela primeira vez nesse ano, com certeza, eu vi lampejos de otimismo na partida do Grêmio. O Grêmio fez alguns momentos do Grêmio que a gente quer. Com o GPR jogando bem, com o PP jogando bem e um Grêmio mais coeso. Espero que isso aumente o tempo. Se aumentar, a gente vai ter, com certeza, mais chances contra o Palmeiras. Se ficar do mesmo jeito, nós vamos ter pouquíssimas chances. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.